Eu amo comer bananas e às vezes eu penso Será que as bananas também querem me comer? Eu amo comer bananas e às vezes eu penso Será que as bananas também querem me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo, mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo, mas bananas não comem Eu amo comer morango e às vezes eu penso Será que o morango também quer me comer? Eu amo comer morango e às vezes eu penso Será que o morango também quer me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo, mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo, mas bananas não comem Eu amo comer abacaxi e às vezes eu penso Será que o abacaxi também queria me comer? Eu amo comer abacaxi e às vezes eu penso Será que o abacaxi também quer me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo, mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo, mas bananas não comem Eu amo comer abacaxi e às vezes eu penso No topo da árvore o vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Pai é um nobre, mamãe uma rainha Bete é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Durma bebê no topo da árvore Durma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê no topo da árvore Durma bebê, seu berço é verde Pede papai é um nobre, mamãe uma rainha Pede a uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei Pede a uma dama e não Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você esfrega seu nariz, você torce seu rosto Mas não para de espirrar É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! 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 Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você esfrega seu nariz, você torce seu rosto Mas não para de espirrar Atchim! É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! 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 Atchim Você espirra e não consegue parar Atchim! 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 Estou com minha roupa de baião Ouvindo música boa Essa linda água Vamos mergulhar Nadaremos bem felizes Bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves E é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar E nossos lanches mastigar Curtir nosso verão Relaxar e descansar Nado tipo borboleta Estou tentando não me molhar Passando protetor Eu vou me jogar no mar Nadaremos bem felizes Bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves E é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar E nossos lanches mastigar Curtir nosso verão Relaxar e descansar Eu estou vendo os peixinhos Eu estou feliz demais Vocês são meus amorzinhos Eu só quero mergulhar Nadaremos bem felizes Bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves E é cheio de amor E é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar E nossos lanches mastigar Curtir nosso verão Relaxar e descansar Estou com minha roupa Estou com minha roupa de banho Ouvindo música boa Essa linda água Vamos mergulhar Nadaremos bem felizes Bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves E é cheio de amor E é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar E nossos lanches mastigar Curtir nosso verão Relaxar e descansar Eu estou a balançar Pai, você deve tentar Senta aqui comigo E nós vamos flutuar No balanço voaremos Lá no alto estaremos Por cima do arco-íris Nós vamos flutuar No balanço voaremos Lá no alto estaremos Por cima do arco-íris Nós vamos flutuar Eu estou a balançar Mãe, você deve tentar Senta aqui comigo E nós vamos flutuar No balanço voaremos Lá no alto estaremos Por cima do arco-íris Nós vamos flutuar Eu estou a balançar Eu estou a balançar Irmã, você deve tentar Senta aqui comigo Que nós vamos flutuar No balanço estaremos Lá no alto voaremos Por cima do arco-lá no arco-lá no arco-lá no arco-lá no arco-lá no arco-íris Por cima do arco-lá no 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 arco Ha, ha, ha.